Deixar-se uma mensagem de esperança para quem ainda acredita nesse Brasil aí, porque a gente vê tanta coisa ruim, a gente vê tanto um lado brigando e parece que não tem resultado, né? Tu brigou nas redes sociais hoje, homem. Ontem eu fui brigado a brigar por ele, pela ideologia dele, pela nossa ideologia, né? Como a gente tem que deixar claro aqui que a nossa opinião não reflete a opinião da OCP, né? A gente tem, cada um tem a sua ideia, todo mundo se respeita, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para essa galera aí que ainda acredita nesse Brasil, que está difícil. Legal. Está difícil mesmo, porque o momento é de desesperança, é o que a gente escuta as pessoas. As pessoas falam hoje em desesperança, em tristeza, em decepção. As pessoas falam até em raiva. Um terço das pessoas, segundo uma pesquisa, tem medo de criticar autoridades. Nós vivemos um momento em que nós temos um governo de uma ideologia de esquerda, uma ideologia de esquerda que representa três coisas de um modo muito claro. Primeiro, um Estado que invade não só a vida econômica, mas quer determinar até o que você pode ou não pode falar por meio de um projeto de lei de censura. Ou seja, um Estado com tendência totalizante. Em segundo lugar, uma visão de esquerda que olha para o indivíduo e retira o poder dele decidir o seu futuro, o seu livre-arbítrio, dizendo que o bandido não é culpado por matar uma criança. Que os bandidos são vítimas da sociedade. O barinato foi... Cara, isso é um absurdo, cara. É uma visão que tira o livre-arbítrio da pessoa. E, em terceiro lugar, é uma visão que divide a sociedade em patrões contra empregados, em agro contra o resto da sociedade, em policiais contra a sociedade, em brancos contra negros. É uma visão altamente divisória. Dividir e conquistar, né? Exatamente. Que traz aquela ideia da luta de classes e transforma agora numa luta que esgarça o tecido social e que nos separa. E é o que você falou, dividir para conquistar. E é exatamente isso que vem à minha mente. Então, a gente tem, de um lado, esse governo e, de outro lado, você tem o Supremo Tribunal Federal, que cada vez mais pratica arbítrios e abusos. Vem uma escalada de arbítrio judicial sobre as liberdades das pessoas. Que foi o assunto da nossa conversa ontem com os assinantes, com a comunidade do Correio do Povo no teatro. E como que nós devemos nos comportar no meio disso? A não ser que você pense em fazer um reset no teu cérebro, sair do Brasil, viver em outro país sem vínculo com o Brasil. Se você fica, você tem que lutar pelo que você acredita. Porque lutar pelo que você acredita, lutar contra o arbítrio, lutar contra os donos do poder, lutar contra a corrupção, lutar por um país melhor é lutar por quem nós mais amamos na face da Terra. Para os nossos filhos, filhas, pais, cônjuges. E nós jamais desistiríamos deles. Então, se você não pensa em fazer isso por você, faça isso por quem você ama. Nós precisamos ficar, lutar. E o único caminho que nós temos para construir um país melhor é, por meio da política, é enchendo o Congresso Nacional com pessoas que não têm o rabo preso e, por isso, não fiquem com medo do Supremo Tribunal Federal, como o Senado fica hoje, com um jeito honesto, competente e apaixonado pelo Brasil.